Alessandro, de 10 anos, e Ana Júlia, de 12, aprenderam direitinho as noções de como trabalhar no serviço de atendimento móvel de urgência. Os equipamentos de proteção, IAR, segurança do trânsito, ensino de biossegurança, parada cardíaca, ensino muita coisa boa lá com o médio de direitos, educação no trânsito, ensino muita coisa boa, se disciplinar, muita coisa. Este é o projeto Samuzinho, que foi implantado durante solenidade no final da tarde de ontem, com a participação de 50 crianças com idade entre 7 e 12 anos, que são filhos de funcionários do SAMU. Eles foram treinar durante o mês de agosto para realizar três ações. A reanimação cardíaco-monar, que nós vamos mostrar aqui, eles vão mostrar o que eles aprenderam. Prevenção de acidente de trânsito, focando na faixa de pedestre, a necessidade de passar enquanto o sinal está verde, e além da RCP, a prevenção do falso chamado. As crianças foram treinadas durante o mês, e agora estão capacitadas para dar informações sobre o SAMU em escolas públicas da cidade. Nós vamos para as escolas, a partir da próxima semana, iniciaremos pelas escolas do município, trabalhando, mostrando para as crianças das escolas, que eles podem intervir, que eles podem ensinar os pais, os avós e a própria comunidade sobre a necessidade da intervenção nessas três ações. E aí O que é isso?